Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB22. Ele não fuma maconha, diz mulher de Pedro Scoob sobre apagões do surfista. Cíntia Diquer, esposa de Pedro Scoob, usou os stories no Instagram para falar dos famosos apagões do marido no BBB22. Na rede social, a modelo negou que o surfista use substâncias ilícitas, como por exemplo, a maconha. Veio muito dessa pergunta. O Pedro já fumou na casa, e eu já falei aqui algumas coisas. Ele não fuma maconha, ele é assim mesmo, do jeito que é. Não fuma. Podem confiar, disse Cíntia. Recentemente, ela já havia comentado que Scoob não está forçando a barra no reality show da Globo. Ele é exatamente assim, essa pessoa. Até agora, me perguntam se ele faz cena, ou se é personagem. Ele não teria a capacidade de criar um personagem. Está sendo incrível porque vejo mais que via normalmente, comentou na ocasião. Em tenda dos apagões de Pedro Scoob em alguns momentos em que conversa com os participantes no BBB, Scoob fica mudo como se estivesse pensando em outra coisa que não seja o bate-papo presente. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos, mas dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Os cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.